Algum deputado ou deputada quer discutir, o parecer? Presidente, só pra colocar, é um projeto bastante simples, né, pros colegas saberem. Ele responsabiliza aquele que atropelou um inocente sob efeito de droga ou de bebida alcoólica pra que este responsável pague pelo tratamento no SUS, né, dessa pessoa que vai precisar ser atendida, dessa pessoa atropelada e também eventual auxílio ou pensão que vai precisar ser paga pelo INSS pra essa pessoa vai ser custeada por essa pessoa que cometeu o ilícito, né, ou seja, pra além da responsabilização penal que já existe, né, de você atropelar alguém com dólar eventual, de você assumir o risco usando droga, usando álcool e assumindo a direção e acabar lesando ou matando alguém, essa pessoa também fica responsável civilmente a ressarcir os cofres públicos por aquele prejuízo causado ou em relação ao auxílio que aquela pessoa vai precisar pro resto da vida, muitas vezes por uma lesão permanente, ou pro tratamento que ela vai precisar passar no SUS. É um projeto bastante simples e meritório do deputado Daniel Vilela que eu tô tendo a honra de relatar. Algum deputado deseja ainda se manifestar? Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, parecendo o relator. Os senhores deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pessoal, acabei de aprovar dois relatórios na Comissão de Finanças e Tributação pra vocês entenderem, né. O primeiro relatório era a criação de mais de 700 cargos no Tribunal Superior Eleitoral, né, ou seja, a Justiça Eleitoral, num momento de pandemia, num momento de crise, tava com um projeto tramitando na Comissão de Finanças e Tributação pra criar novos cargos com impacto aí de pelo menos 80 milhões de reais por ano. A gente segurou esse impacto, fui relator dessa matéria, fiz o parecer pela rejeição e consegui aprovar por unanimidade, no meu parecer, que segurou aí 80 milhões de reais pros cofres públicos de economia, né. Nesse momento que a gente precisa de mais investimento, especialmente em saúde, em equipamento, de leitos de UTI, de hospitais, conseguimos segurar esse gasto, esse recurso importante aos cofres públicos. Pra além disso, também teve um relatório, que vocês devem ver aí a fala, que é sobre responsabilização civil daquele motorista alcoolizado ou que se droga, que atropela uma pessoa que agora vai ter que ressarcir os gastos do SUS, né, quando essa pessoa precisa ser tratada no SUS, ela vai precisar ressarcir esses gastos pro Sistema Único de Saúde, também os gastos com assistência de auxílio, né, se precisar receber até o final da vida algum auxílio porque houve um dano irreparável, né, irreversível pra integridade física daquela pessoa, muitas vezes ela precisa receber o auxílio do INSS, agora esse auxílio vai ser ressarcido por parte do autor do crime, né, daquele que atropelou muitas vezes sob efeito de álcool, de drogas e etc. E também todos os gastos com saúde, todos os gastos de tratamento, né, que for gasto do Sistema Único de Saúde, também vão precisar ser ressarcidos, como eu expliquei lá na comissão. Então, a gente segurou aí um rombo de mais de 80 milhões de reais por ano, por ano, dentro da Comissão de Finanças e Tributação, pra além do gasto também com o SUS. É isso aí, vamos seguindo aqui no nosso trabalho. Obrigado.